Olá, alunos do EJA, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Eu sou a professora Laís Neire, sou professora da Rede há sete anos e estou aqui para te dar uma aula de ciências hoje. Espero que você esteja bem, que esteja confortável aí na sua casa para assistir essa aula e que a sua família esteja bem, que vocês estejam em segurança aí na sua casa, quem puder e quem não puder, que Deus esteja aguardando vocês por onde vocês estiverem. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje. E essa aula não foi feita só por mim, foi feita também pela professora Clésia e pela professora Nádia Lopes. Nós três preparamos essa aula para vocês com muito carinho. E nós selecionamos um vídeo para trazer uma reflexão para vocês. A natureza nos ensina a nos conhecermos da maneira mais pura possível. Se soubermos escutar e observar a natureza, perceberemos que todas as lições necessárias para o viver humano nos podem ser transmitidas pelos animais, pelas mudanças no ritmo do vento, pelo céu, pela terra e por todos os nossos parentes. Cada aspecto do nosso mundo manifestado possui seu espaço próprio para poder se desenvolver criativamente. Se este espaço for respeitado pelos outros, todos conseguirão viver juntos e crescer em harmonia. Essa é uma mensagem de Zeneida Lima. Vamos iniciar nossa aula de hoje, depois do vídeo, retomando o conteúdo da aula passada, de fauna e flora. E tem tudo a ver, né? Nós assistimos esse vídeo e vimos que nessa mensagem, ela dizia que a gente deve observar o que a natureza nos diz e aprender com ela. Por quê? Na aula de fauna e flora, nós vimos que a fauna e a flora se adaptam àquela região onde elas vivem, que a fauna e a flora estão de acordo com aquela região onde elas vivem e que nós devemos também aprender a respeitar e a nos adaptar com o ambiente onde nós estamos vivendo. Essa é uma grande lição que nós devemos aprender com os animais, com as plantas, com a natureza que está ao nosso redor. E vamos lembrar agora o que é fauna e flora, né? Porque você pode ter se esquecido. Fauna é o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. E flora é a diversidade de plantas de uma região. Você podia estar pensando que flora tem a ver com flores, mas não, pode ser planta qualquer planta. Olha essa imagem aí. Essa imagem representa a fauna e a flora da nossa querida terra amada, o nosso Brasil. Principalmente a fauna, com esses animais que são característicos daqui, ó. Arara azul, a onça pintada, o tucano, esses outros aqui, ó. O tamando, a bandeira, que só existe aqui, a anta, o jacaré, a sul. Dentre outros, que são animais típicos daqui do Brasil, que só existem aqui, não existem em outro lugar. Essa imagem representa muito bem a nossa fauna e a nossa flora. Quando se fala em fauna e flora brasileira, estão sendo referidos à totalidade de animais e plantas que têm no seu hábito um dos biomas existentes no Brasil. No Brasil, existem seis grandes biomas. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e Amazônia. Os animais, fauna e a flora variam de acordo com o meio em que se encontram. Percebe-se, portanto, que a fauna está diretamente relacionada com o meio ambiente. Se destruirmos uma área, colocamos todos os animais daquela região em risco, pois destruímos o seu hábito. E é por isso que a destruição de um hábito é uma das maiores causas de diminuição da biodiversidade no nosso planeta. Ou seja, por exemplo, se eu vou fazer uma grande construção em um lugar, ou até uma pequena construção, é necessário que eu saiba quais são as espécies de plantas ou de animais que existem naquele local. Porque pode ser que aqueles animais ou aquelas plantas estão adaptados para viver só ali. E se eu destruir aquele local de vivência, aquele hábito daqueles animais, eles podem não se adaptar a outro lugar e vão morrer e vão ser extintos. E aí já era. Essa é a maior causa de extinção de animais. É a destruição do seu hábito. Por mais que eles fujam e vão viver em outro lugar, eles podem não se adaptar. É por isso que, com o crescimento das cidades, muitos animais invadem casas. Na verdade, não são eles que estão invadindo nossas casas. Somos nós que destruímos a casa deles, o local onde eles moravam. Vamos continuar analisando o meio ambiente por meio dessas imagens. Aqui nós temos, na primeira imagem, um minério, algo retirado do solo. Temos também a luz solar, frutas, dois homens aqui retirando uma parte de uma árvore. Temos uma usina de energia eólica. Temos um peixe que acabou de ser pescado. Temos uma usina de extração de petróleo. uma cachoeira e algumas pedras de diamante bem lapidadinho que eu desejo ter um dia. Nessa imagem também temos um homem em meio a uma floresta. Temos com algum instrumento na mão, provavelmente uma faca ou algum... que com certeza ele vai utilizar para tirar algum recurso da natureza. E aqui temos um ambiente bem natural que foi forjado pela natureza. Ou será que foi pelo homem? Analise e pense. Essas imagens que você acabou de ler, como se lê, prova? É, quando você analisa uma imagem, você está lendo ela. A gente também pode ler coisas que não têm letras. É uma leitura de imagens. Representam alguns dos nossos recursos naturais. Você saberia dizer nomes de recursos naturais do nosso município? Vou voltar nessa parte. As imagens, essas imagens que você acabou de ler. Como assim ler, prova? É. Quando você olha uma imagem, você observa tudo que tem nela. e você tira dali uma ideia, você está lendo a imagem. Essas imagens que você acabou de ler, representam alguns dos nossos recursos naturais. Você saberia dizer o nome dos recursos naturais do nosso município? Ou será que você é daqueles que pensam que feira não tem nada a oferecer, que tudo o que tem de bom vem de fora? Ou será que você nunca parou para pensar nisso? Vamos lá, né? Vamos pensar. Recursos naturais são aquilo que a gente vai tirando da natureza. Será que dentro do nosso município não tem nada que pode ser retirado da natureza? Vamos ver? Claro que tem. Um exemplo deles é a Lagoa Grande e o Rio Jacuípe. Hoje em dia, a Lagoa Grande é um ponto turístico, que a água, a sua água é imprópria para o banho, para uso ou para pesca, mas no passado, há alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, mais ou menos, a sua água era própria, sim, para consumo, para pesca, tanto que as pessoas pescavam lá, pescavam camarão, gente. Uma senhora que eu conheço me contou que pescava camarão na Lagoa Grande. E, além disso, aquela água ali, existia uma bomba de água que transportava aquela água dali para as casas da região. Então, ela era um recurso natural, sim, utilizado pela população. Então, hoje você pode olhar e até achar que aquela água não é imprópria, e realmente não é. A pesca é proibida, porque a água já está contaminada, né? Mas, ela já foi um recurso natural. Hoje é só turística, é um lugar bem legal, que a gente gosta de visitar, né? Tirar foto, passear. Mas ela já foi um recurso natural, uma água limpa e própria para consumo. E para pesca. Hoje, não mais, viu? Por favor, não vai lá pescar peixe, não, porque aí você pode passar mal, pode se contaminar. Já o Rio Jacuípe é um local, um exemplo de recurso natural, que até hoje, ainda suas águas, graças a Deus, suas águas ainda estão próprias para consumo. Até hoje, ele é um exemplo de recurso natural que serve ao nosso município. E está aí nos servindo até hoje. Mas, eu estou aqui falando de recursos naturais e ainda não disse para vocês realmente o que são recursos naturais. Vamos ver? Os recursos naturais são elementos retirados da natureza, sendo fundamentais para abastecer as demandas do homem. Ou seja, para que o homem sobreviva, ele precisa retirar esses recursos da natureza. Eles são usados principalmente na produção de matéria-prima, geração de energia e inúmeras outras práticas comuns que refletem o nosso cotidiano. Mas, esses recursos naturais podem ser de vários tipos. A natureza carrega uma complexidade de elementos, sobretudo pela sua diversidade. Não tem um tipo só de elemento, ou três. Tem vários. Dessa forma, os recursos naturais podem ser oriundos de diferentes fontes, apresentando funções distintas. Vamos ver agora os seus principais tipos biológicos. Os biológicos são o primeiro tipo que nós vamos conhecer hoje. Biológicos são esses que são obtidos por meio de vegetais e dos seres vivos, de outros seres vivos, né? Vegetais, animais, bactérias, vírus. Com esses recursos, é possível realizar atividades como agropecuária, caça, pesca, extração de madeiras da floresta. E assim, é muito utilizado na alimentação, na medicina, na construção e em outros campos. Esse é o mais conhecido, por quê? Na nossa alimentação diária, no nosso trabalho, mas principalmente na nossa alimentação, nós temos o tempo todo exemplos de recursos naturais biológicos. porque o café com pão que eu tomo de manhã vem de recursos naturais biológicos. E foi de uma planta que foi retirada, a carne que eu como foi de um animal que foi abatido para chegar até a minha mesa. Esses são os exemplos mais simples. Mas também, outros seres vivos, outros tipos de seres vivos, fora plantas e animais, podem ser recursos naturais, podem originar recursos naturais. Como, por exemplo, bactérias. Vocês sabiam que fermento, aquele fermento biológico é feito por bactérias? Pois é, são seres vivos que estão ali trabalhando, são bactérias boas, viu gente? Pode consumir sem medo. Bactérias boas que servem ali para fazer a fermentação do pão. Seres vivos que estão ali fazendo um trabalho de ser um recurso natural. São recursos naturais biológicos. Ou seja, uma vida foi necessária para que aquele recurso chegasse até mim. É necessário que houvesse uma vida para que aquele recurso atendesse à necessidade do ser humano. Recursos hídricos. A parcela de água doce acessível à humanidade, constitui os recursos hídricos. Essa água é utilizada em várias atuações, como abastecimento doméstico, na indústria, em irrigações. Mas pare para pensar que o planeta água, o nosso planeta, muitas vezes já foi chamado de planeta água, planeta azul, tem vários oceanos, mais o seu... A sua quantidade de água doce, de água potável, é mínima. É menos de 1%. Os recursos hídricos são escassos, são poucos. E vocês? E vocês? Poderiam parar para pensar no consumo desses recursos hídricos, né? Nós deveremos parar para pensar e não desperdiçar. Quando, às vezes, a gente vê um vazamento. Ah, mas não é na minha casa. Ah, mas não vai influenciar na minha conta de água. Mas e a natureza? Para onde vai repor aquela água que está sendo perdida? Você pode não estar sentindo falta hoje, mas uma hora você vai sentir. Você pode até achar que não é problema seu, mas a água que está aí no planeta, ela não vai cair sempre. Muita água é desperdiçada hoje porque as pessoas não têm consciência, né? De que a parcela de água doce é muito menor do que a de água salgada no mundo. Minerais. Também chamados de minérios. Os recursos minerais são descritos como materiais inorgânicos que estão presentes na crosta terrestre. Ou seja, na parte do solo, onde a gente pisa a parte do solo, que é mais externa. Esses minérios são usados na fabricação de uma extensa gama de bens, como eletrodomésticos, joias, carros e até mesmo aviões. É o que a gente conhece como metais. Vários tipos de metais. Alumínio, ferro, cobre. E outros metais mais brutos, como brita. E outros metais mais nobres. Outros minérios mais nobres, como diamantes e outras pedras preciosas, ouro. Tudo isso são minerais. Os recursos energéticos são recursos naturais capazes de fornecer energia, tais quais a nuclear e os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são aqueles combustíveis que foram produzidos há milhares de anos. Estão lá no centro da Terra. Por isso que são chamados de fósseis. Fósseis é de que veio da antiguidade mesmo. Como petróleo, gás natural, carvão. Os recursos naturais energéticos são esses. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver. Por exemplo, esse recurso aqui é um recurso natural energético. Não é um combustível fóssil, mas é um recurso natural energético que é a energia eólica, que é do vento. O vento gira, essas pás aqui, o catavento, e existe um motor que transforma esse movimento em energia. Agora nós vamos conhecer os exemplos de recursos naturais renováveis, porque eles têm dois, eles são também classificados em dois tipos, renováveis e não renováveis. Vamos lá. Os recursos naturais renováveis são aqueles que conseguem se recompor. Eles podem ser inesgotáveis ou ter a capacidade de renovação, seja naturalmente ou por meio da ação humana. Dentre os recursos naturais renováveis, inesgotáveis, estão a fonte solar e a eólica, as quais não se esgotam estando sempre disponíveis na natureza. Não precisa da ação humana, o sol vai estar sempre lá e o vento também sempre está passando. São inesgotáveis e não precisa da ação humana para se renovar. Ainda bem. Já entre os que possuem capacidade de renovação, podemos tomar como exemplos a água que se renova naturalmente e os vegetais cultivados na natureza que podem ser recuperados com ações externas. Como eu falei, a água pode se renovar naturalmente, mas aí precisa ter, para que a gente possa se beneficiar dessa água, ela precisa ter qualidade. O problema é que a água de qualidade, a água potável, está se tornando cada vez mais escassa. E os vegetais cultivados na agricultura podem ser recuperados. À medida que a gente planta, e aí utiliza aqueles, aí planta outros. Só que esses vegetais também precisam de condições para serem, para crescerem, para terem qualidade, renováveis. Então, não é porque são renováveis que pode ser usado de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora, o problema está naqueles que são os recursos naturais não renováveis. Agora, o problema é mais baixo. Os recursos naturais não renováveis, como o próprio nome já diz, não são capazes de renovar. E quando tem essa capacidade, demorou muito tempo para realizá-la, podendo levar milhares de anos. Dentro desse campo, observamos o petróleo, que apesar de se formar durante um longo período, é rapidamente extraído. E outros exemplos de recursos naturais não renováveis são os minérios. E aí a gente para para pensar, o que é que vamos fazer quando os recursos não renováveis forem acabando? Se eles não podem se renovar, ou se demoram muito, milhares de anos para se renovar. E aí o que é que vamos fazer? É por isso que a ciência está tentando desenvolver outros combustíveis, outras alternativas para que não sejam usados esses combustíveis, esses recursos não renováveis. Por isso estão surgindo os carros elétricos, carros movidos a água, a etanol, para que sejam menos usados esses recursos não renováveis, por exemplo, no caso do petróleo. E outros recursos que são os minérios? Aí nós apelamos para reciclagem de minerais, de alumínio, de ferro, de cobre. As coisas que não são renováveis, mas que são recicláveis, nós podemos entrar nessa luta, nessa questão, fazendo a nossa parte. Separando o que é reciclável do que não é reciclável. porque aquilo que foi tirado da natureza e que nós podemos fazer a nossa parte para reciclar, para reutilizar, já é algo a menos retirado da natureza. Vocês estão entendendo? Agora nós temos um outro vídeo onde a Rosângela Botelho vai explicar para a gente se o solo é um recurso renovável. o solo onde a gente fez é um recurso renovável ou não? Vamos ver? Sobre a questão da conservação de solos, é importante que a gente se pergunte o solo é um recurso renovável? renovável. Então, diante dessa pergunta, o que a gente pode dizer é que sim, ele é um recurso renovável. O solo, ele se forma com o tempo, ao longo do tempo. mas a questão dentro da perspectiva da conservação de solos é quanto o solo se forma em detrimento daquilo que é perdido por um uso inadequado ou irracional pelo homem. Então, essa relação entre o que é perdido e o que é produzido naturalmente é que faz com que a questão do cuidado da proteção e da conservação dos solos seja fundamental. dentro da área da conservação da natureza é muito importante que a gente se preocupe também com os solos. Muita importância tem se dado, por exemplo, a questão da água que é fundamental, claro que sim, também é um recurso natural renovável mas também com seu limite. Mas, o solo tem nesse sentido tido menos atenção do que a água. Então, é importante que a gente se volte por exemplo para políticas que definam o quanto se pode efetivamente utilizar o solo até que ele não perca a sua capacidade de produção e a sua função ecossistêmica. É bom lembrar também que a relação entre solo e água é muito estreita e ao cuidar dos solos a gente também está cuidando da água. Um relatório recente da FAO da Organização das Nações Unidas diz que 33% dos solos mundiais já estão degradados que se perde de 25 a 40 bilhões de toneladas a ano de solo no mundo. Então, é importante que não só pesquisadores façam a sua parte mas que principalmente os gestores criem mecanismos de proteção desse recurso natural que embora seja renovável não é na velocidade ao qual está sendo utilizado pela população não só para as práticas agrícolas de alimentação e também para a construção das cidades moradias produção de alimentos produção de artefatos fábricas o solo é o sustentáculo da vida não só da vida biológica mas da vida urbana da vida tecnológica em última análise é ele que é utilizado é ele que é ocupado e para que a gente tenha uma sobrevida longa como humanidade a gente tem que cuidar dos solos na mesma medida então ouvindo o que nós assistimos essa pesquisadora essa estudiosa acabou nos falando se o solo era um recurso natural renovável ou não renovável e aí a gente para para pensar se ele é um recurso natural renovável ou não renovável mas como ela vem trazendo que uma boa parte do solo 30% do solo mundial nas pesquisas foi mostrado que 30% do solo já foi degradado e não pode mais produzir e não tem mais como ser recuperado a gente vê que ele não é mais renovável então o solo também merece ser cuidado merece ser ter essa atenção por parte de nós pessoas que estamos usando que estamos tendo essa essa proximidade principalmente se você é agricultor se você trabalha e tem sua sua plantação nós que também moramos na cidade ou nós que moramos na zona rural temos que ter essa relação com o solo e cuidar dele a gente ouve tanto falar de cuidar da água de economizar água mas quando a gente trata mal o solo a gente também vai ter consequências na água porque como ela falou a relação entre o solo e a água é bastante estreita agora agora essa imagem que está aí na tela quero que você faça a leitura dela observe bem direitinho quais são as duas imagens primeiro nós temos a imagem aqui de uma cidade com rio uma lagoa tem coleta seletiva tem produção de energia eólica de energia solar o transporte das pessoas é feito com bicicleta tem poucas casas pessoas também andando a pé as montanhas tudo aqui o rio limpinho cheio de peixes na outra imagem nós já temos aqui uma cidade cheia de carros as árvores já mortas o rio já todo poluído muitas casas e fábricas muitas casas mesmo até aqui nós vemos a sombra de outros prédios muitos prédios não tem energia solar utilização de energia solar que é renovável e até o céu está evoluindo vamos fazer uma leitura dessas duas imagens depois tem umas perguntinhas para que vocês pensem melhor também sobre elas quais nações humanas podem degradar o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das pessoas analisando o slide anterior as imagens são iguais? o que as diferencia? quais recursos naturais você está vendo na imagem da esquerda? alguns eu já falei né? e o que aconteceu com os recursos naturais na imagem da direita? que a gente observou quando você parou para pensar e analisar você pensou nas mesmas coisas que eu havia falado sobre os recursos naturais? a natureza vem sendo transformada pelo homem que destrói e contribui na maioria das vezes com a extinção de espécies animais e vegetais existentes no planeta também colabora através de práticas inconsequentes para a poluição do ar do solo e principalmente da água há milhares de anos o homem vem degradando a natureza passo a passo através de agressões como queimadas derrubadas de floresta desenvolvimento industrial que se tornou o principal responsável pela degradação da natureza e do meio ambiente e aí também entra a ação individual de cada um o consumo desenfreado a compra de várias coisas várias coisas quantas vezes a gente compra coisas que a gente nem usa e depois acaba jogando para o lixo o desperdício o descarte errado de lixo então se as nossas ações individuais colaboram para degradar também pode colaborar para preservar as indústrias lançam poluentes que como por exemplo o enxofre gera uma chuva ácida que causa danos a plantações florestas e ao homem através de alimentos envenenados olha o que acontece as indústrias lançam no ar nas nuvens o enxofre e outros poluentes nas nuvens e que se misturam a água que está ali nas nuvens e quando chove vem aquela chuva ácida e aquela água ali chamada de chuva ácida destrói plantações destrói florestas envenena alimentos e aí causa danos em todas essas áreas então a gente às vezes pensa a indústria está lá em outra cidade está lá na zona no centro industrial se aquela indústria não for consciente na emissão dos seus poluentes não tratar a sua fumaça não tratar a água que ele joga no esgoto uma hora vai chegar em você você acha que está lá longe não ela pode chegar a você através da chuva ácida através da contaminação do solo da água então não é porque está longe que não é problema seu é problema seu sim é problema de todos nós os combustíveis queimados pelas indústrias e pelos transportes automotores produzem um gás chamado CO2 que é renovado pelas plantas e pelos oceanos olha como a natureza é boa as plantas tiram o CO2 do ar na sua respiração elas tiram o CO2 do ar que elas usam para produzir energia e jogam para fora o oxigênio elas fazem esse trabalho de limpeza do ar para a gente então quanto mais plantas tiver em um ambiente numa cidade ou em em um país em um estado num bairro mais limpo vai ser o ar daquele lugar então se eu derrubar as árvores menos limpo vai ser esse ar vai ter menos árvores para absorver esse gás é isso que está explicando aqui no nosso texto vamos ver como o homem destrói florestas inteiras fazendo queimadas para fazer pastagens utiliza madeira para construção civil e ainda derruba árvores para utilizar a madeira em confecção de imóveis ou para fazer carvão etc as plantas não conseguem absorver esse gás por isso é muito comum nos grandes centros urbanos as pessoas sentirem tonturas enjôos olhos lacrimejando e ardendo devido a ação poluente desses gases quantas pessoas nos últimos anos aqui em Feira de Santana não estão reclamando de desses sintomas não estão reclamando de rinite ou de outros problemas respiratórios e quantas construções não foram feitas nos últimos anos na cidade e plantas foram derrubadas ah porque é mato nós vamos derrubar para construir nosso condomínio vamos tirar esse mato daqui aquelas plantas faziam a limpeza do nosso ar e muitas vezes as plantas não foram replantadas em outros lugares ah porque é mato aquele mato limpa o nosso ar e aí a qualidade do nosso ar acaba sendo prejudicada esse aí é um exemplo olha essa imagem quanta fumaça quantos gases poluindo o ar imagina aí você respirando esse ar que mal que não vai fazer para para o seu sistema respiratório para o seu organismo imagina quantas plantas são precisas para absorver esses gases tirá-los da natureza e depois transformá-los em oxigênio e aí você pega e destrói as plantas desmatam a região para construir uma fábrica dessa não é a melhor opção tudo tem que ter equilíbrio estou dizendo que as indústrias não devem existir não claro que tem que existir nós precisamos dos produtos mas a natureza precisa ser respeitada precisa ter o equilíbrio apesar do homem ser parte integrante da natureza ele abestrói por que se a natureza é a nossa casa por que nós a destruímos esta é uma pergunta que deverá ser respondida antes que as próximas gerações venham sofrer consequências dramáticas causadas pelas ações mal planejadas do homem existem muitos exemplos de poluição e degradação da natureza e por detrás de todos o homem está presente a preocupação com o meio ambiente deve fazer parte da vida de cada cidadão e dos governantes todos devem tornar as cidades em que vivemos um lugar prazeroso e saudável por isso é importante quando nós vamos escolher nossos governantes parar e pensar e nos preocupar se aquela pessoa se está interessada em causas ambientais porque aí nós vamos ver se é uma pessoa que está se preocupando em se tornar o lugar em que nós vivemos um lugar mais prazeroso e mais saudável e aqui nós temos mais imagens pra fazer a leitura olha só como é triste ver ver essas coisas acontecendo com a nossa casa que é a terra é muito triste saber que nosso planeta está sendo degradado dessa forma né infelizmente já chegamos num ponto em que ou nós tomamos uma atitude ou nossos filhos e nossos netos vão sofrer graves consequências o tratamento o tratamento de esgoto a fiscalização das indústrias a criação de parques e praças com muito verde fiscalização das áreas de preservação ambiental são algumas atribuições que os governantes e cidadãos têm por obrigação zelar devemos contribuir para diminuir a poluição fazendo a nossa parte separando o lixo para ser reciclado não sujando as ruas e lugares públicos não jogando o lixo nas encostas e rios economizando água e luz evitando usar garrafas pet e etc cada um fazendo a sua parte nós podemos fazer uma grande diferença no nosso planeta ou no nosso bairro ou na nossa casa é que nem um formigueiro cada formiguinha daquela pegou um grãozinho de areia e você já viu o resultado às vezes um formigueiro fica enorme e cada formiguinha só pegou um grãozinho de areia então ao invés da gente se preocupar se o outro está fazendo se os outros vão fazer cada um de nós é importante fazer a nossa parte para que isso que está sendo mostrado aí nas imagens não venha ocorrer porque a natureza é um presente de Deus e o que a gente faz com o presente a gente joga fora a gente trata mal de qualquer jeito eu acho que não né então gente essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham aprendido o que são os recursos naturais quais são os seus tipos e quais são os recursos naturais renováveis e não renováveis ok tchau tchau e até a próxima aula tchau 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 tchau